é minha vez nossa perfeito, gato tá vindo, tá vindo embalado de novo fica firme de novo, hein tá, pega isso, foi alto oi pra você que não me conhece eu sou o Thiago Reis e hoje galera, depois da gente ter chegado do Amazonas, né, as coisas eu vou fazer bem sincero pra vocês estão começando a normalizar agora, né faz quanto dia que você não trabalha? ah, faz bastante, hein vagabundo isso que você é, tá vagabundo você não vai nem gravar grava direito isso aí de verdade, faz o quê? uns 14 dias que você não grava? 14 dias meu irmão tá em casa recebendo é o emprego do Deus esse aqui inclusive eu tô deixando pra você um link pra você clicar pra você mandar um currículo pra substituir meu irmão tá? enfim, molecada qual que é o vídeo de hoje? vocês viram que no começo a gente fez um compiladinho de todos os... não todos, né alguns vídeos que o meu editor pegou da mega rampa, galera o que é a mega rampa? é essa parada que eu comprei pra gente treinar manobra de BMX, tá ligado? pra evoluir pra tentar backflip mas... até hoje eu não aprendi é, não dilatando né, cadep é tipo assim é muito perigoso, tá ligado? o bagulho de você virar de ponta cabeça e cair de... eu tô velho eu não mexo direito uma perna outra perna tem pino não tem dois dedos faltando um pedaço então assim as coisas tá complicadas pra mim mas o que acontece? eu trouxe a rampa hoje porque ela tinha rasgado e desde então, né vai fazer o quê? uns dois, três meses? pra mais pra mais que a gente não tipo, eu não sei se ficou boa se ela tá funcionando de volta porque se funcionar certinho como eu quero eu vou emprestar ela pro Renan BMX que ele quer vir aí fazer uma manobra nova deles e eu tenho um vídeo pro meu carrinho, Teco vem com o carrinho e rampar o bagulho quer a rampa ali? é beleza, meu necário? então eu vou abrir aqui com vocês e a gente vamos montar e vou pesar de você, Teco vamos deixar a câmera aí a gente vai montar em três palminhas vocês vão ver isso aqui enchendo quer ver, ó fala, filho você interrompeu as minhas palmas ah, você não vai zoar não, né? não, faz um bagulho que desce então vai, quero ver já começou errado fez o chifre de... ah, não, você quer o chifre uma frechinha e aí, Julinho vai ter que comprar outro? oi, Tessi tô pra cima sai daí agora não agora que é o chifre agora que é o chifre segura aí ah, só pra secar ah, tem todo um proceder tem todo um processo mas sem escorrer, boca não, é o escorrer é pra dar aderência no pneu nossa, esse moé vai ficar liso, hein? não vai é fosco é, ficou legal na câmera não tá aparecendo não tá? não tá igual aqui ô, louco, olha aí não, ficou brilhoso o bagulho, hein? ficou bala up agora dá três palminhas aí que eu vou encher meu balão mercado do céu você olha a resenha que ficou isso aqui, mano quanto tempo que eu não vi essa rampa desse jeito aqui, ó esse aqui é o formato da minha rampa real, molecada assim que é a minha rampa e antigamente ela tava com muito furo muito rasgo e ela não enchia e não tinha como pular do jeito que ela tá aqui pode cair de cabeça que não machuca agora é assim, ó assim dá pra tentar backflip assim dá pra tentar manobra só que é o seguinte eu tô sem bike mandei uma mensagem pro Renan BMX hoje, inclusive é aniversário dele falei, Nã quer um presente? quer treinar uma manobra? cola pra cá vem aqui que talvez a noite ainda eu e ele vai dar um rolê de BMX vou gravar um vídeo pra vocês mas a ideia é essa, tá ligado? é fazer com que a rampa a mega rampa volte né, mano os vídeos de BMX volte igual eu falei o Boto tá aqui eu acho que a gente vai fazer um desafio, né, Boto? ai, ai, ai você topa? 160 quilos, Boto? é, eu sou bravo é porque eu vim pra cá comecei a comer melhor eu só tenho medo que não aguente, entendeu? então, eu não vou mentir pra você eu nunca testei 160 quilos só chega perto pra você ver o problema é como é que você vai subir pra pular em cima disso aqui? é porque é arraio, né, mano? mano, uma 150 quilos uma deitada já no negócio bom, enfim vamos deixar vamos tentar nós vamos fazer esse desafio Teco, tô ó, vamos lá, galera faz tempo ó, vindo é longe observa só não, mas você vai ver pelo peso dele a hora que ele pula deve cair uns bicicleta e patinete não vai aguentar você sobe ali na ponta e se joga vai lá, Thiagão primeira vez dele, hein nossa, olha a altura que ficou a rampa ainda olha a altura que tá a rampa ainda nossa, boto ah, boto, ganha tá de boa mano, olha a altura tem que cair no meio ah, não tem que cair no meio não, tem que cair no meio certinho mano, que merda que deu olha aí a rampa nem baixou caraca quanto tempo que eu não pulo desse bagulho, mano nossa, ai, minha adrenalina o coração disparou de novo nossa, dá pra tentar um mortal de novo, de novo cara, é muito bom vai, vai, vai e aí, boa mano, eu não sei se você tem coragem com patinete, não não, né patinete, não tem que mandar soldar uma bicicleta e eu vou soldar uma bicicleta agora que você vai? eu tenho coragem não tem, não tem, sim não tem não, mas eu não deixaria é, tá louco ah, fala pra ele deixar, galera você tem coragem, Boquinha? de quê? de pular ali? pulo não de apé de bicicleta não eu pulo no lago mas não pulo aqui acredita? sério? é mostra, pula lá de cima ia ser louco, hein o joguinho vem e mexe o colchão você enterra ele e o boquinha que não grita fica, ah, ah, ah caiu, já caiu não consegue nem gritar vai lá, Thiagão bora pô, é rápido, ele vem na velocidade mano, vai vira, mortal 3 e meia não, é 2 e meia 2 e meia ainda olha, mano, não tá buchando nada mano, a hora que você cair em cima ali vai, Julinho, manda uma vai, vai perigoso por seu pé, né nossa, não tá de bom é que o patinete tem que ser uma descida nossa, você simulata ali pra pedalar eu vou subir no patinete o patinete relar a barriga ó, eu não sei eu vou esperar o Nan chegar e aí, Gui, você já pulou alguma vez? eu tenho vontade de pular lá no lado é, eu vendi minha BMX você vendeu? é verdade só pra você não precisa não é isso, vamos ver eu vou esperar o Nan responder se ele falar que vai vir eu finalizo com vocês com o Nan vindo tentando mandar umas manobras legal mas em todo caso a gente vai fazer um desafio agora tá, hoje ainda topa, Boto bora só vamos arrumar um jeito de fazer o Boto conseguir subir nessa mega rampa aí e eu acho que vai ser legal vai ser ele subindo ninguém tira ele mais do ali é isso que vai ser engraçado eu acho, né enfim, ó, de verdade o que eu queria era fazer a rampa funcionar quer tentar uma, Vigilinho? não tem não tem? é, mano pra você ver, é uma bobeira, né? só um patinete, viado é, só que se for assim a rampa, olhando a rampa não é a... não mas vem moendo pra você ver se ela não cresce pra mim tô feliz demais, tá ligado? é uma parada que era um sonho de moleque eu só via isso com o Ryan Williams andando os caras e hoje eu tenho uma dentro da minha casa, tá ligado? então tô feliz demais tem muito conteúdo legal pra gente fazer vou tentar voltar com o BMX e vamos ver o que a gente apronta ainda hoje aí, beleza? bom, galera seguinte infelizmente não vou conseguir dar um salto pra vocês hoje eu não trouxe a minha BMX liguei pro Renan ele tá um pouco ocupado aniversário dele hoje ele falou assim se eu tivesse com a minha bicicleta ele viria, tá ligado? como eu não tô com a minha bike ele falou, ah, mano vou andar sozinho daí ele ficou meio desanimado eu falei, ah, não mas beleza, galera qual que é a ideia desse vídeo? era a gente montar e mostrar pra vocês que realmente tá funcionando agora fizemos esse negócio aqui agora até que dá pra colocar lá na sala mano, tentar mortal de costas e é isso, molecada agora eu vou desligar até que eu vou mostrar ali, ó um projeto que eu quero fazer viada, o motor o que aconteceu com o motor? na hora que pula aí o motor dá três tipos de pirueto porque tá murchando ainda, hein? ó, molecada eu trouxe isso aqui pra vocês, ó a minha bike de downhill olha a situação que tá essa bicicleta olha a situação que tá a minha bike de downhill por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? porque como a gente vai voltar agora com o BMX eu também tô querendo voltar a fazer downhill, tá ligado? vou ter que trocar corrente vou ter que trocar o macaquinho mandar pintar a bicicleta de novo porque tá muito feio desse jeito ou seja, vou gastar lá os dois contos na bicicleta de novo o que? só isso? só isso, só pra pintar e trocar uma corrente o macaquinho? não, mas isso aí não tem isso aí não dá nada mas aqui, ó vamos lá, vamos voltar com o BMX quem quer? comenta aí e o downhill também com certeza eu já vou pegar amanhã vou vinte caminhonete vou pegar a bicicleta vou levar pra desmontar fazer tudo que tem que fazer até porque eles arrumaram a rampa a rampa que a gente ia rampar lá no eu esqueci o nome do lugar onde o Ronaldo Favalli? vai lá os moleque vai a gente sempre andou, tá ligado? que pra mim, mano era um desafio tem algumas rampas lá que eu não pulei ainda só que aquilo, né mano quando você volta a fazer esse tipo de esporte volta com medo volta com medo, tá ligado? porque é muita adrenalina até pra pular nessa rampa aqui de BMX vai dar adrenalina porque tudo machuca tudo você se corta tudo quebra a bicicleta cai em cima você cai em cima da bicicleta é uma loucura, tá ligado? esses bagulho de esporte esporte radical, vocês sabem o que eu gosto agora tem o Flybird também, né? que a gente, inclusive está começando a melhorar o clima porque tá muito frio aqui onde a gente tá chegou a 3 graus aqui ontem tava 9 então assim, ó o lago tá começando a esquentar de novo então, ó tem muita coisa pra fazer, hein Teco? bastante Flybird, downhill, BMX quadriciclo agora que eu e Teco achamos uma trilha pra... nada vou voltar agora com o quadriciclo esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês que eu quero voltar a fazer os esportes radicais, tá? vai ter a viagem pro Atacama em agosto a gente mudou porque tá muito frio lá tô afim de comprar um modo de trilha pra fazer trilha com você, Teco? tem, tem que você vai gostar que é massa pra caramba inclusive eu acho que esse final de semana se der vou pedir pra Dani impressar a moto dela nós vamos fazer uma trilha junto tá bom, molecada? muita novidade muita coisa vindo, mano se inscreve vai, ajuda o papai aqui a chegar a 6 milhões de inscritos vai, ajuda o tio Zama aqui, ó 32 anos, não parece, né? bonitinho, padrinho, bonitão mas tem 32 ajuda o pai aqui a chegar a 6 milhões e vem fazer parte desse time aqui fechou? tá indo nessa muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo tchau